As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade